Tilt 5 O primeiro gadget da nossa seleção de hoje foi criado para transformar a ideia usual de jogos de tabuleiro. A startup americana Tilt 5 desenvolveu um videogame, com esse mesmo nome, que transforma os jogos de tabuleiro padrões usando a tecnologia de realidade aumentada. O sistema consiste em três elementos. O tabuleiro comum é substituído por um retrorefletor com pontos especiais que determinam a posição do usuário em relação às imagens digitais. O segundo elemento são os óculos de realidade aumentada com tecnologia ótica inovadora. Depois de colocá-los, o jogador mergulha em um mundo holográfico tridimensional com animações gráficas de ótima resolução, lembrando que cada jogador vê a imagem destinada a ele, enquanto o mundo exterior também permanece disponível para recriação. Isso significa que se você quiser fazer algo como comer ou tomar algo, não precisará remover os óculos. E por fim, para uma imersão completa ao mundo virtual, o sistema fornece um controlador de stick e alto-falantes estéreo com compatibilidade para som 3D. Com o movimento da mão, o jogador pode controlar seu exército, iluminar o caminho do personagem ou realizar ataques. Cada movimento é acompanhado por efeitos sonoros e táteis e durante o jogo você pode discutir a estratégia através do microfone no chat por voz. O Tilt 5 possui uma resolução de 720 pixels, um campo de visão diagonal de 110 graus e uma taxa de atualização da imagem de até 60 Hz. Inform O Inform é uma invenção inovadora da equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O dispositivo é basicamente uma superfície constituída por vários blocos pequenos. Através de mecanismos especiais, essas pecinhas mudam de altura em tempo real, permitindo a visualização 3D da ação. Apesar da aparente simplicidade da tecnologia, a variedade de interação do Inform é bastante ampla. O display pode exibir diagramas tridimensionais, responder aos efeitos virtuais dos objetos e até movê-los. Além disso, um projetor é instalado acima da superfície do dispositivo. Assim, sua retroiluminação adiciona brilho e profundidade às figuras tridimensionais. Se você usar o sensor Kinect, o controle do Inform se tornará ainda mais divertido. O sensor interpreta a posição dos objetos no espaço e o sistema lê esses dados. Isso permite que os blocos sejam controlados apenas com as mãos. A tecnologia funciona até mesmo remotamente, através de vídeo. Segundo os criadores do Inform, o dispositivo tem um grande potencial, pelo menos nas áreas de arquitetura, design urbano e modelagem 3D. EVEBOT Print Pen Que tamanho deve ter uma impressora universal para ser capaz de imprimir em praticamente qualquer material a uma velocidade incrível? Os desenvolvedores da EVEBOT decidiram surpreender a todos, criando um dispositivo com essas características que cabe até mesmo no bolso de sua calça jeans. O dispositivo se chama Print Pen. A principal característica do gadget são as opções de impressão praticamente ilimitadas. A impressora imprime com alta qualidade em papel, tecido, madeira, vidro e couro. Superfícies ásperas, irregulares ou texturizadas também não serão um obstáculo para essa impressora. Até mesmo cerâmica e metal podem ser usados pelo dispositivo, cuja simplicidade e facilidade de uso estão acima de tudo. A Print Pen se conecta ao Wi-Fi e sincroniza com outros dispositivos, enquanto que a pessoa leva apenas 30 segundos para aprender a usar o aparelho. A ampliada ponta da impressora de 26 milímetros permite aplicar textos, gráficos ou códigos QR mais amplos, enquanto que o peso do gadget é de apenas 255 gramas. FOND SOAP Nossos celulares são o lugar favorito para a vida de diferentes bactérias e germes. Infelizmente, não dá para lavar seu smartphone. O máximo que você pode fazer é limpar com um paninho especial, mas isso não garante uma limpeza completa. A empresa FOND SOAP não é a primeira a notar esse problema, mas foi a primeira a resolvê-lo usando a tecnologia moderna. A FOND SOAP desenvolveu um dispositivo com o mesmo nome que pode matar quase 100% dos germes da superfície do telefone. As lâmpadas desinfetantes ultravioletas estão embutidas no dispositivo e, segundo o desenvolvedor, até mesmo os vírus da gripe e resfriado não resistem a elas. As lâmpadas fornecem desinfecção de 360 graus. Sua luz penetra onde os fluidos de limpeza são incapazes de alcançar. Leva apenas alguns minutos para esterilizar completamente o smartphone, mas as propriedades úteis do FOND SOAP não param por aí. Duas entradas permitem que ele sirva como um carregador universal para qualquer celular. Enquanto o smartphone estiver carregando e sendo higienizado, a pessoa não perderá uma única notificação. Para isso, o estojo tem um amplificador acústico de áudio. A vida útil desse esterilizador também é impressionante. As lâmpadas foram projetadas para aproximadamente 24 mil usos. ZANCO S-PEN A equipe do ZANCO definiu uma tarefa incrível, colocar todas as funções mais importantes dos dispositivos modernos em um único gadget do tamanho de uma caneta. Seus desenvolvedores queriam um dispositivo compacto e poderoso que simplificasse bastante a vida dos usuários. E eles conseguiram isso. A ZANCO SmartPEN é um dispositivo incrivelmente portátil, principalmente por causa da sua gama de capacidades. Ele poderia muito bem ser usado pelo James Bond em suas missões. A caneta inteligente combina smartphone, fone de ouvido Bluetooth, caneta TAUT, gravador de voz, ponteiro laser e muito mais. A ZANCO SmartPEN lida facilmente com uma variedade de tarefas. Receber chamadas, enviar mensagens, fotografar, gravar vídeo e som são apenas uma pequena parcela dos recursos do gadget. Já as características técnicas surpreendem ainda mais. Duas câmeras, suporte para cartões SD e slot SIM. Além disso, a caneta é equipada com uma bateria de 400 mAh, cuja carga suporta até seis dias de uso. Moft Carry Sleeve As mochilas e bolsas para notebooks em 2020 ainda são muito sem graças. Com isso em mente, a empresa Moft desenvolveu um dispositivo único no qual a moda e a tecnologia moderna se fundiram. Por trás de um design simples e resistente, há várias funcionalidades úteis escondidas. O Moft é tudo o que o dono de um laptop precisa num estojo só. Em primeiro lugar, é claro, ele serve como um estojo prático para notebook, feito de tecido artificial de alta qualidade. O revestimento em neoprene é resistente a arranhões e umidade, o que significa que manterá uma aparência de novo por muito mais tempo. A inovadora função de armazenamento expansível permite guardar todos os cabos, cadernos e canetas de forma compacta e conveniente. Com isso, a pessoa acaba ganhando também um organizador prático indispensável para o trabalho ou estudo. Além disso, com apenas um movimento, o Moft se transforma em um suporte estável para seu dispositivo. Para um conforto ainda maior, os criadores forneceram a capacidade de ajustar o ângulo de sua inclinação com 15 e 25 graus. Helio Stout O próximo dispositivo da nossa seleção de hoje agradará a todos aqueles que adoram ideias originais e úteis no design de interiores. Helio Stout é uma luminária modular para parede que age ao toque. Com ela, você pode ajustar os níveis de iluminação da casa completamente de acordo com o seu cenário. Em primeiro lugar, esses blocos magnéticos hexagonais são interconectados do jeito que você preferir. Isso transforma as paredes em uma verdadeira tela para usar a criatividade. Dá para criar fileiras de luz, padronizações ou desenhos nela. Em segundo lugar, repare que são ativados apenas os módulos tocados. Isso é muito conveniente se à noite você apenas precisar iluminar o caminho, em vez de ligar as luzes de todos os cômodos. Ao mesmo tempo, Helio Stout é bastante simples. Os ímãs que prendem os módulos também permitem que a eletricidade passe de um para o outro. A luminária é acionada pela fonte de alimentação elétrica fornecida com os kits. O adaptador pode fornecer energia para até 35 módulos, mas pode conectar fontes de alimentação adicionais para painéis maiores, que aumentarão a capacidade para 105 módulos. Weaponized T-Rex Embora a invenção a seguir não tenha como objetivo simplificar a vida de seu dono, ela a torna muito mais divertida. Conheça agora a metralhadora Minigun totalmente automática capaz de disparar 144 elásticos de borracha consecutivos. Essa arma de brinquedo foi projetada de acordo com o princípio da metralhadora Gatling e tem um visual extremamente impressionante. A armação totalmente automática é feita de madeira e é acionada por um motor elétrico. A empresa fabricante afirma que com essas armas você sairá vencedor em qualquer batalha no escritório. E não é à toa, enquanto alguns atiram um elástico por vez, a Minigun será totalmente carregada em minutos. Além disso, a arma de brinquedo permite que você gire o tambor em marcha lenta sem carregar os elásticos, apenas para assustar o inimigo. Também não é preciso disparar toda a munição de uma só vez, dá também para fazer tiros individuais. A fabricante disponibiliza a Minigun em duas versões, madeira pura e pintada a preto. Você também pode encomendar a metralhadora desmontada e montar sozinho as 70 peças do mecanismo. Solstice Outro dispositivo do mundo do design de interiores é o relógio cinético Solstice, criado pelo estúdio Londrino Animaro. Inspirados no mundo da vida selvagem, seus desenvolvedores fizeram um relógio analógico de parede no formato de uma flor. Durante o dia, ele muda de forma. Quando o sol está no pico, no céu, o relógio se abre todo. Já à noite, a estrutura se retrai por completo. Acontece que trata-se de uma representação elegante e abstrata do princípio do tempo para os conhecedores de assuntos ecológicos. O relógio parece completamente leve. Tanto o ponteiro como a armação retrátil são feitos de madeira. Se a pessoa quiser ver o processo de movimento do relógio cinético a um ritmo acelerado, ela pode ativar o modo de demonstração. Nesse caso, o Solstice realiza um ciclo completo de sua ação a cada 60 segundos. Para alternar os modos de exibição, basta ativar o sensor e isso não afetará em nada a precisão das horas. FL View CC Tokyo O último gadget sobre o qual falaremos hoje existe apenas na realidade virtual, mas isso o torna ainda mais incrível. Para conduzir uma série de experimentos no campo da animação cíclica, o designer Flávio Carvalho, de São Francisco, desenvolveu o conceito de um dispositivo especial, chamado FL View CC Tokyo. O Flávio descobriu que alternando os eixos X e Y na função de rastreamento do programa, é possível criar imagens minimalistas elegantes. A ideia surgiu ao designer durante uma viagem a Tóquio e programas como Cinema, 4D, Octane, Houdini, Illustrator e After Effects foram usados para implementá-la. Assim, tanto o conceito como as formas e desenhos gráficos produzidos são um algoritmo gigantesco. E mesmo que visualmente o FL View CC Tokyo pareça simples, a execução técnica exigiu um esforço enorme. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.